Oi pessoal, olha nós aqui de novo hein, vocês vão ver um belo do rodeio hoje hein, olha nós aqui de novo, graças a Deus Vocês vão ver um belo do rodeio com o Tiana hein, vai tá os melhores, os melhores cowboys, os melhores cowboys Não falo que são os melhores cowboys, tá, eles estão entre os melhores, a tropa é boa, a tropa é boa hein, tá, a tropa é boa E os cowboys são bons também, tá, porque tem muito cowboy que fica de fora também, bom também né Não vou falar que esses daí são os melhores não, tá, são bons Igual tem muitos bons que não conseguiram, que não estão aí também nesse rodeio Tá, e vamos pra lá, se vocês gostarem do rodeio, vocês já conhecem né, a tropa vocês já conhecem Se vocês gostarem do rodeio, vocês vão lá, dá seu like, se inscreva, positivo Não deixe de se inscrever aí, ajude a gente aí, tá, ajuda a gente aí pessoal Ao canal se expandir aí, positivo, ajuda aí, pra gente mandar mais vídeos de cutiando pra vocês aí também Tá bom, fiquem com Deus, fiquem com o rodeio Vamos pra lá, vamos lá ver o rodeio Em cutiando Positivo Um formato de eliminação entre os cowboys Cinco times, vinte cowboys dividido em quatro cowboys cada time E o detalhe, só duas voltas vão catabolizar para a pontuação do time Dois cowboys se classificam amanhã, dois serão eliminados hoje independente da pontuação Cada time volta dois amanhã na segunda fase com dez e depois um de cada time faz a grande final 100% feiteira do cutiando no Jaguariuna É o Matheus Lima, ele é o Matheus Lima Matos Ele vem de Pirapora do Bom Jesus Ele vem pro menino, sucessão, time dele É o bicho goiano, é do Tito Cardão Prepara, confira, moda Hoje eu tô deixei, pega de novo Pega de novo, que o ano passado o Henrique Moraes veio conversar na minha cabeça Tocou umas modas lá, pega de novo Você vai ver o que é moda, é hoje Vem Nossa Senhora Adriano Tu vale, tu vale Nossa Senhora Curtiu Bonito Dão Smith Matos Ele vem de Pirapora do Bom Jesus Animal do Tito Cardoso é o bicho goiano Deixa descer o pé Tem um sujeito por aí, anda vizinho Vem daqui Tá querendo O sujeito abrindo, decolando É o bicho goiano, é do Tito Cardoso É tropa premiada no Brasil Eu curtindo, invadiu lá na feiteira Sensacional, cabe as palmas Jaguariuna Enrique Moraes Enrique Moraes é a primeira dos meninos do sertão Vai ser avaliado, Henrique Tá aí, o atual campeão do Jaguariuna No ano passado, no formato individual De clandestratório Ele foi o campeão Ele é o campeão de Olingu Mas campeão do country bus Outro tem que montou focado Olha, ele mora na peiteira mais complicada Ele sobe no arreio Não mais fácil pro animal Fez a partilha ali Concluiu os oito segundos Aguardando nota Aguardando a nota dele 87.50 87.50 Falou o Inrique Moraes Meus irmãos Fernando e Sorocaba Sexta-feira no Jaguariuna Poder Festa Participação do Aníbal Vai ser Sorocaba é o Marcelo Pedro Silva De Jardim Alegre no Paraná Animal, animal pra ele Poeira da estrada É da tropa WR É do time do Sertanel Na palma da mão do Jaguariuna Cariba com o Smith Adriano Dovali Tchau 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 A equipe do Sertanageiro chamou de moda 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 Aí as duas esporas, a Nossa Senhora é a lembrança Aí invadiu de novo as duas caprichando demais Equipe Roseta no Jaguariu Quantas apresentações todas com nota Henrique Moraes Ninguém caiu até agora o alto nível dos competidores Dos meninos de camisa preta da equipe Roseta no Coutinho E a ponta lembrança é mais uma ponta puladeira A gente quer exigir toda a experiência A competência, o moço de Baltimore Esse é o Paulo Sérgio, é o Paulo Intupar Fez a parte dele, concluiu os oito segundos Vai ser avaliado Vai ser avaliado Aô, meu amigo João Da Turcação, conhece o Adriano do Vale desde 93 A maior até agora 89.50 Aí é Roseta 89.50 Obrigado Turcação, obrigado a galera do Turcação Que mora no pé de Marmelo Epa Kelly Trindade, a madrilheira número um do Brasil Vai lá de novo Um dos melhores atletas do campeonato Um dos jogadores que vem estreando no time E tá montando demais hein Representando os meninos do sertão Olha porque eu não tô focado Não tô trazendo no alto lá, madorreio O campeão da arena frigomar Na endodápolis Campeão de Costa Rica na Madoclos do Sul Tava no primeiro efeito durante oito segundos O bom jefinho Vai ficar esse ao filho dele Que é o companheiro de viagem da semana Aguardando os números do momento da arena Que Rogério Pereira e Delis e Henrique Em nota por aí Segura-se a capeta 89.50 hein Tenho medo Ai Eles podem revelar O meu segredo Eu pensava estar curado Foi engano Equipe Roseta Que tem outro em minha vida Eu vou te descer Que não nos deixa descer Eu quero mandar no peito do presidente Alô que marcou antes Chega no peito dele Eu quero mandar no peito do presidente Ele não gosta de Herculândia O todo é Liverpool Do Tito Cardoso É do Chupros O menino O menino O menino O menino O menino Vai embora Menino O menino O menino Nossa Senhora Meu Deus do céu Rodrigo Pedro Rosa, um dos grandes estrelas do nosso meio Congregado especial da Globo do Tito E olha o que ele botou, hein? Semana passada ele foi campeão lá em Goianésia De 25 reais Ele é tricampeão nacional pra Copa É o time do Xuclos entrando em ação Trabalhou o perfeito durante oito segundos Aguardando nota, senhor juiz Aguardando nota, tira a mão do bolso Tira a mão do bolso e já pariu E vem com Adriano Dumas Rota 89.50 Na palma da mão E o Batista é de Rio Holândia É o romance da W.E.G. É da equipe do Santanejo Da companhia W.E.G. Moraes Genética de pulso, um dos cavalos mais duros do país Eleito o menor no cavalo de marreiro dos anos passados Vem embora, vai embora, é o romance É da W.E.G. ele vem dos sertanejos É o Adriano Batista de Holândia O portão galera, a Bete tá pronto pra ele Nossa senhora Tem o meu currão de raça Que é uma taça lá Ele vem ajeitando, ele vem ajeitando É o Adriano Batista Ele vem de Holândia É o romance da W.E.G. É o cavalo mais duro do barretão O ano passado, o Henrique Moraes falando A espora dele não tá nem aí É puxada aí, sensacional Invade o ladrão, boda aqui pra lá, de lá pra cá Fala a mesma verdade Em qualquer cidade Ele enfrenta tiro Olha no Vale E o Adriano Batista O nosso convidado especial Ele tava contundido Retornou nas arenas e pegou uma pedreira Ontem, o time dos sertanejos Sortiu esse animal Ele falou Ele tá pronto e preparado Após três meses sem montar Volta no Jaguariura E volta com pinta de campeão Representando o time dos sertanejos Fazendo a parte dele O moço de Riolândia Aguardando nota Vem, Henrique Moraes Que sapo é com o Tiano, hein É o que é isso Com o Tiano classe A Com o Tiano classe A no Jaguariura Com certeza O Bete, que grandes campeões 89.50 Pega na bateria O fogo de tudo O fogo de tudo Para o seu mundo Bora, vai, bora, vai, bora É o Adilton Rodrigues É de Mineiro É goiano Animal Caneta Azul É uma máquina do Tito Cardoso Ele vem pra equipe dos Caipis Dos Caipiros Dos Caipiras Em Jaguariura Sabe aquele beijo Que tinha você Pega na sombra No meu chapéu Pega na sombra Com saudade Hoje o Matuê Bora, vai, bora É Caneta Azul Do Tito Cardoso É uma fábrica de pulos O plantel Do Tito Cardoso A briga de bolona Vai, bora Caneta Azul Aí, nossa senhora Aí tem pulo Puxada, menino No Tito Cardoso Nacional Pra 10 palmas É Henrique Moraes É o Caneta Azul É máquina, Henrique Uma das melhores Poucas na atualidade Do Romain Cabalos No Brasil Ele é do melhor animal A semana passada Lá em Goianésia No Goiás Ela cresce no puro O Adilton usa a experiência A competência O detalhe Ele montou nela Quatro vezes Tinha parado duas Tinha caído duas Hoje foi o desempate Concluiu os oito segundos Que passada, Bandeiro Parabéns ao plantel Do Tito Cardoso Aguardando nota Aguardando a nota Que vai chegar Nos painéis de LED Do Aguariu Na Ronda e o Festival Bota, Rogério 90 pontos É isso? Confirindo Os tempos juízes aqui 90 pontos Pelo jeito Era foi alta Pelo jeito Foi a maior da noite Para o Rogerinho A nota De Adilton Representante do time Dos Caipira Oh, meus irmãos Meus irmãos Eu gosto demais Desses dois Alô, filho do Mijeka Do Jaguariu Na Ronda e o Festival A nota A maior do Gutianga Até agora Ele vai assumir Ele vai assumir A liderança Júlio do Mijeka Atenção! No final estaremos juntos em Novo Horizonte! Alô Guilherme Benuto, deixa descer! Começa a noite sorrindo e terminar chorando Essa variação de uma hora Você falou em Novo Horizonte, o primo do primo me ligou Mas não deu, não deu resultado Está ao vivo o nosso parceiro Tom Palmares, o Fabio Macaoni, o pessoal da HJH E eventos das produções estaremos O campeonato estará lá em Novo Horizonte Eu vou dar de férias para outro canto aí Mas vai ter uma super etapa, os comentários do Star Ribeiro Tem a equipe Roseta, 2 automóveis de prêmios Em Novo Horizonte Ele vem ajeitando, é o Luiz Henrique Caleguri Ele vem de miração Animal Cassangu é da WR É boia, tropa, chupros, olha Ele vem ajeitando, é do time do chupro Quando a saudade doer E a brilho devolando Nossa Senhora Aí tem pulo É o Cassangu da WR Aqui Roseta, linda menino O que é isso Henrique Moraes? Que trem que tem pulo Henrique Rapaz, que montada, que duelo isso É edição especial dos 35 anos do Jaguariuna E dedicar essa votaria ao Gui marcou Olha para o time da Diverte Que acredita no esporte Acredita no Gutiânio Com o pai de Rodrigo Valério Valeu Érico Valeu Doutor Natalha Que montada do boiadeiro É lá de miração Peço de grandes talentos do Gutiânio Vai bomboar O time do chupros Chegando nota A maior era o novo líder Noventa ponto setenta e cinco Aí é Roseta É É Jaguariuna É É É É Nós esperamos um break, ok? Você vem com a ação da galera Bet E o pessoal das bandeiras se preparam Mais duas Atenção Zé Léo Mais duas levadas aqui Vamos com o nosso break E tem ação com o Adriano Vale É o Circuito Sertanejo Etapa Jaguariuna Etapa Jaguariuna, daqui a pouco galera Bete, então não me smite, deixa eu descer Eu viajei Eu viajei no seu olhar É o Carlos Eduardo Vegano Ele vem de Jardim Alegre No Paraná É o Traburguedo Tito Cardoso O menino do sertanejo, deixa eu descer Sou filho do interior Do grande estado mineiro O assassino Fui um herói sem medalha Na profissão de carreiro Eu ajudei Segura Pedro Muzete Os amigos do Barretos Presente em Jaguariuna É o Carlos Eduardo É a boeira do Tito Cardoso É o estilo do menino Na mão lá em cima Levantando, puxando Com as palmas É a outra pulga É a outra pulga do Tito Cardoso É o campeão de excelência Lá, Henrique Mora Tropa premiada A tropa A tropa Aparecida no Tamuado Na barranca do Rio Paraná E ele é um modo genético O Tito Ele junto com o Roberto Biasi Revolucionaram o Rodem Cavalos No Brasil Nos últimos cinco anos A crescente pós-pandemia Do Rodem Cavalos Tem um trabalho muito sério Muito lado Do Tito Cardoso O Nilton O João Honório Roberto Biasi O Pinhozinho A galera do Aras E o Big Rois Que fazeram o Coutinho Ser a diferença Em grandes rodeios Em grandes centros Não é todo que estamos Em um dos maiores rodeios do Brasil E estamos em Jaguariuna Com 50 anos de Rodem Cavalos E estamos trazendo novos robóis Estamos aqui jovens De 18, 19, 16 anos de idade É a revolução do Coutinho Você pode ver Quem é de trindade É uma das primeiras madrinhas do Brasil Agora a sua filha Isabel Trabaleta de Jaguariuna É a família do rodeio É o Cavalo Fazendo parte da vida De todos nós E o Rodem Cavalos Só vem crescendo E é a nossa gratidão Ao time da Advent Sendo conseguido introduzir Para o Rodem Cavalos Lá em Londrina Obrigado Guia Para o pessoal da Advent Acreditando no esporte E acreditando no Rodem Cavalos A modalidade 100% brasileira Ele é o José Lucas De admiração É outra máquina Agora da WR A justiceira Ele vem do time dos meninos Do sertão Tá pronto Apenas 16 anos de idade É o mais jovem Calvão É bom pé Cavalos Do campeonato 16 anos com talento Abrindo o decolando Vou embora com 16 anos Ele tá na justiceira É da WR Olha que menino apetitoso Na roseta dele Meu Deus Ah não deu Não deu Não deu É a justiceira É a justiceira da WR do grande Do saudoso Maltinho do Roberto Biasi Saudoso Maltinho Biasi Saudoso Maltinho Biasi Igual a gente faz homenagem Esse ano no campeonato Com a taça Maltinho Biasi Rapaz 7.60 Ele tinha montado nessa ponta Na final do Rio Preto do Cantribus E tinha feito mais de 90 pontos E quando ele pegou ela Ele tinha tudo pra vencer a noite Mas a ponta não admitiu Um vacilo vai tudo embora Infelizmente não pontua Parabéns ao plantel da WR Plantel da WR Deixa descer Tom E o cinema E o cinema O ação com o Adriano do Vale E o cinema Vai embora Vai embora É depois dessa É isso Henrique? É depois dessa então Ele vem É o Alessandro Vieira De Moitu Pocayu Vemino Animal peão da estrada E da WR Também é dos cultos Na fazenda da esperança Amor o meu amor Tá bonito a levada Dom Smith Lá o sol sorri Quando o beijo Na seu rosto Vem 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 Olha A saída Que o animal Trombou Com ele no brejo Aqui Automaticamente Entra a direita O outro animal Através do Santeio Adriano Vale Reação Nosso break Comercial Ok A galera Apete Dom Smith Essa casa de apostas Online Que você pode apostar Em qualquer Usar a roleta Como estivesse no cassino Mas sempre Aposte com É do Tito Cardoso Tropeirão De nome Renome Lá do Tabuado Vai Encontrar Já Guariúda O que é que você Vem 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 É Guariúda Equipe E você Vem João de Mênis Você está em cima De uma máquina De pulo Essa potra João Ele vem no portão Da 51 É o Jaguariú Na Bodeio Festival São 35 anos De emoções De sucesso Tá pronto Paixão Caipira Paixão Caipira É do Tito Cardoso Ela tem mais de 50 Fibelas Com o título De campeã Nas arenas Paixão Caipira Despeça Comentários A bordo dela Tá O atual Campeão Brasileiro Pela Copa Roseta Cotiano Abriendo De bolando Vem Bora João de Mênis É a paixão Caipira 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 É do Tito Cardoso Que você Tá linda Nossa Cadê as Palmas Se eu fosse Eu sei Henrique Sentado Concentrado E chamando A Roseta Henrique Moral Sentado Concentrado Que ele sabe Se fizer força Se tentar medir Pressão Com ela Ela tá Que lá No treino De campinho Não sei o que Ele não tô focado Ele dá o espaço Deu a reta Campeão Na hora certa No momento exato Mostrando A competência De um suba Da atleta Lá de Deu dábios O suba Do gocense Que mudada Joel Aguardando Nota Aguardando A nota Que chega Gente Mas essa Potra Tem pulo Demais Cavaleiro Fazendo Direitinho De ver De casa Puxada Junto Cucutiando Fala Aguardando Os números Jogamentos De tênis Henrique E Rogério Pereira Tem nota Boca aí Só conferindo Aqui Tem tudo Pra ser Maior Até agora 91.50 Ele é o novo líder Aí é Roseta Aí é Roseta Cucutiãs Partiu Partiu Rodeio É viola Som alto E poeirão Partiu Comprei Do cacu Chapeado Comprei do cacu Chapeado Nossa senhora Uma Valdana Vaz Vai embora Vai embora Menino Nossa senhora Dele lá É a frente fria É do Tito Cardoso Aí puxando A espora dele Levantando Junto No cuchero É do Tito Cardoso Meu Deus Uma estrela Que brilha Henrique Moraes Se nós tivemos Até agora Só Um competidor Que não atingiu O tempo Reclamentado Só o Maqueta O alto nível Dos meninos De camisa preta Detalho Formado E compreensão De times É normal No Robenturos Mas o Rondem Cavalos É a primeira vez Na história Com quase 70 anos Do cuchero no Brasil E eles vêm mostrando A capacidade De eles A cada passada O time dos Caipiras Vai pontuar Aguardando nota Aguardando nota É os calvois Então os calvois Os painéis de LED Do joguinho Estão na frente 89.25 O campeão Da Pais cima Abraça o parceiro Barbosa Aos amigos Lá de Indaiatuba Ô Barbosa Passamos da Indaiatuba Para o mês Primeira semana De agosto Não é isso? Nosso carinho Barbosa Fica com Deus Deixa descer Ele é o Jonas Jonas Dançou Ari Souza Ele vem de São Jorge Do patrocínio Do Paranazão É esporte de guerra É conhecido É da WR Do Roberto Tu viagem Sou música pra mim João Lugar longe Bem longe Lá no Então se chorou Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Eu não sou Eu não sou Ares de Souza De São Jorge Do patrocínio Animal Esporte de guerra É da WR Ele vem do time Dos cutianeiros Eu não vou mais te esconder Eu vou contar tudo pra você Contar que veja em outra boca Abriendo decolando Vai embora Vai embora Vai embora Menina É um esporte de guerra Da WR Olha o tamanho desse potro Meu Deus do céu Puxou lá A clarinha E juntou de novo O Tandespalma Dona Soares Está aí Mais um Que tem o título Da paisina Vizinha Turma Dá pra que montou Focane Animal esporte de guerra São os grandes animais Do plantel da WR Tropa de Novo Horizonte É o plantel do Roberto Biazi Do saudoso Baltim Biazi Que mudada É o Titânio Galvão Times É o cutiano Na edição de 35 anos Do Jaguariú Na Rodeo Festival Aguardando nota Aguardando nota Rapaz do céu Ninguém quer cair Ninguém quer perder Sabe que o prêmio É um dos maiores Importantes rodeios Do Brasil Ele vem conferindo A lá é o Felipe Mariano De Deu Lá preso Mato Grosso Para Henrique Bota o Dênis Ele vem ajeitando É a feiticeira É outra feiticeira É do Tito Cardoso Tropeirão Lá do Tabuado Bota 88.75 Deixa descer É a feiticeira É a feiticeira Bota o Tito Cardoso Vamos apertar Rapaziada Ele vem ajeitando Tá pronto E ele é o líder do campeonato, Felipe Mariano, esse homem que ganhou nove etapas esse ano A disputa de uma casa com 100% de energia solar e a final tem data marcada 13 a 17 do mês de novembro, aí o Joaquim távora no Paraná Não tem o mundo pegando, muito afogado, animal do plano, tem o do Tito Cardoso É o Rodeio Família, o detalhe, o Tito é sogro dele, mas não é que é sogro, ele é macia não Ele põe no 12, põe derretendo, 88.75 88.75, hoje tem Chidãozinho e Chorona 2020 Você tem aquela senhora? Tchum tchum, tchum tchum Ei, já morreu Não adianta mais Esse é o mineiro, foi embora mineiro, abrindo decolando, foi embora mineiro Ele ganhou o arqueiro da WR Ele representa os cutianeiros aí, abuxando numa, duas, cladera pra uma poupena O que é isso? Que show de cutiano em Jaguariúna O show do cutiano tá aí o vice-líder do campeonato, o atual campeão de Itaguaí O atual campeão de Jaú, o campeão de Guaí, né? Campeão lá em São José do Rio Preto Vem montando demais Ele pega alto na rede e alto na esfora É o cutiano, é o titano com nós Versão times dos 35 anos do Jaguariúna, é o do festival Aguardando, Mota Libera, eu, 15, nossa senhora Mota, 87.75 Eu nunca pensei que tivesse fim Valeu o M, aqui no meu rap, querendo O WM do Roberto Guiazi Música Música Vem montar o homem, já vou entregar aqui os presentes da equipe do Zeta Estebanelli O parceiro Gui, aqui ó Nossa lembrança A equipe do Zeta Estebanelli, o Guilherme Marconi, tá aqui ó Vou entregar Aí ó, tá com a camisa Hoje ele tá cowboy, traiado, literalmente Deixa eu fazer a foto ali ó É o Zeta Estebanão, total Agora até a Fiverta vai usar agora É É o Gui Marconi, conhecido no Brasil inteiro Esse menino do Piuses Eu falo que é gente boa demais E tá fazendo história Pabllois Bertolini Eu gosto demais Noite está linda Maravilhosa Meu bem Música Explodiu na Roseta Cadê as palmas Coração Liberta Que que é isso Henrique Moraes Eu falei, é o campeão de Colorado É o campeão de Marretos Henrique Um dos grandes nomes do nosso Rodem Carvalos É o Cutiano Classe A É o Jaguarião Olha o tanto que ele montou A comitiva tentando puxar ele Olha o mal no ferrinho Mas que tem muita força Muita pressão na Anca E montava tesouro Aguardando nota Rapaz Pabllo, naquela hora que eu vi Que você explodiu ela na Roseta E você esperou Ela não estava dando condição Tem que esperar o momento certo De pôr pra fora, né Pabllo Você que é um cavaleiro Experiente demais Música Música Aí Pabllo Luiz Bertolini Deixando as fãs Rota 89.75 O que? O que? Menino sem pai O menino foi lá no Barretão E levou o maior título da história da carreira dele Comenta Henrique O atual campeão de Barretos Foi o primeiro campeão do formato Titano, Calvó, Jaguariúna É o Calvói da Tripsicoron Campeão de Barretos Campeão de Americana Campeão de Jaguariúna Em busca do B Alô, Valdomiro Polizelli Jr O meu carinho, Valdomiro Jaguariúna Rodeio Festival Ele vem ajeitando Luiz Henrique Almeida Ele foi campeão em Barretos Ele vem de Piracicaba Animal Crime Perfeita É do Tito Cardoso Nossa Senhora Reclamas que de faltam seus senhores Aí bonito não, Smith Me dizes que não sou tomado Quem eu amei Quem eu amei Também amava com você O campeão de Barretos Nossa Senhora A menina esfora dele Levantou lá de novo o cutiano Explodiu na roseta É o crime perfeito do Tito Cardoso Eu amei Amém Amava com certeza O campeão de Barretos Representando o time dos Caipiras Calvói de Piracicaba Campeão de Jaguariúna Em 2022 Campeão de Americana Em 2023 Campeão de Barretos Em 2024 A joelha agradece a Deus Uma passada incrível Cavalo crime perfeito Cavalo recentemente adquirido Foi o melhor cavalo lá em Londrina O Tito Cardoso Pagou mais de 150 mil reais Nesse ponto E vem trazendo Alegria e felicidade E grandes apresentações Nas arenas do país E tá no Jaguariúna O time dos Caipiras Vai pontuando Aguardando nota Aguardando a nota Aê Mota do Ida Vem novo Smith Música Rogério Rogério Vota Rogelinho Vota Vota O campeão de Barretos 88.75 Vota 88.75 É o Walter Dias de viração Animal 7 É da WR Eu moro lá no recanto De ninguém me amou Menos aqui em casa Já te vi Você gosta tanto de pular Pega suas coisas Henrique Moraes é a última da noite Henrique Moraes Lirando para a última da noite No horário seco e no tempo exato Com folga Valeu, Eric, todo o time da Divete Um abraço ao meu parceiro Rodrigo Valério Valeu, patrão, o mais sertanejo O maior boladeiro lá da Olívia Ele vem ajeitando, ele vem ajeitando É o Walter Dias de Miração Animou sete ouro na WR Tá pronto Valeu, esse som é o parceiro Rafael Sestara, os amigos da Fazenda Conquista Fazenda Brutal São parceiros da equipe Roseta O outro tá sorteando Aí não tem quem pega o homem Valeu, Rafa Abraço ao cumpadi Você já viveu comigo Um cheiro de amor Meu coração Vai embora, vai embora Ele é o Walter Dias de Miração Animou sete ouro É da WR do time do sertanejo Aproveitar que o chão do meu barco não viu roupa ló É uma líder de assimilação É o sete ouro É da WR do Roberto Biasse Mais uma vez Mais uma vez Bato na porta Você aceita Você aceita o frio O frio do meu barco não vai embora Menino, nossa senhora é o sete ouro Aí tem pulo da WR E bate uma roseta puxada na pé inteira E morre Um pelo outro Não precisa ir O experiente Maelder Dias Esse é o conhecido Tiquim Campeão do Rio Preto Que é o Tribus Campeão de grandes eventos Campeão lá em Divinópolis Aratado Azul E o Pabllo Bocanio Ele voltou focado O animal da WR São os animais de genética Altaba do Aras Vigilhão S Em mais uma etapa A Copa Roseta Gutiânio A Taça Valtinho Biasse Em Jaguariúna Aguardando nota Vou caminhar por uma estrada Eu ainda não conheço Nota 88 pontos Ok, Henrique Vai com essa ação Eu já volto Com o time campeão da noite E com o Calvói Como teve a noite Eu vou apresentar Os 10 Calvóis Que voltam amanhã Os dois de cada time Adriano As suas ações agora Ok Ó Gente Chegou o momento Segura Dom Speed Eu queria falar De uma pessoa Que era muito Ela vinha Ela era apaixonada Pela festa de Jaguariúna Ela tinha um camarote De Jaguariúna Ela foi Uma das apresentadoras Aqui Oficiais Do Jaguariúna Rodeio Festival A nossa grande Amália Barros Que infelizmente Nos deixou Nos deixou Tão precocemente E Nós fizemos Aquele Que é coach Que a Amália Tinha um trabalho Tão maravilhoso E eu quero E eu quero agradecer O Thiago Boava O Magno Produtor dela Que está aqui O Thiago Boava Que era o esposo dela Ela fazia um trabalho Tão maravilhoso Para aquelas pessoas Que tinham deficiência Monocular E foram doadas E ela fundou O Instituto Em Cuiabá Em 2021 E ela fazia Esse trabalho Maravilhoso E o Jaguariúna Rodeio Festival Não vai esquecer Disso nunca E esse QR Code A gente está colocando Aí na tela A pessoa que quiser Fazer a doação Para o Instituto Da Amália Barros Que não vai parar O Instituto Vai continuar E a Amália Barros Era apaixonada Pelo água Era apaixonada Pelo rodeio Por isso Essa homenagem E nós deixamos aqui O QR Code A galera que quiser Contribuir É só baixar O QR Code E fazer a sua doação Obrigado Obrigado mesmo Amália Por tudo Que você fez Pelo rodeio Pelo agro Pelo povo do Brasil Valeu Amália Barros Obrigado Tiago Moago Parabéns Magno Valeu Jaguariúna Henrique Nós voltamos Parabéns Henrique Nós voltamos Com as ações De palco Henrique Valeu Adriano Vamos trazer na arena O campeão da noite A moto é individual Com 91.50 Montou o paixão caipira Do título cadouço De Deutamos Matagos do Sul A volta olímpica De João Vítor de Mene A única campeão da noite Os Calvois Em Cavalos Com 91.50 Ele representa o time Meninos do Centrão E aí pessoal Ajude a gente Ajude a gente A expandir o canal Tá Fiquem com Deus Deus é bom A todo momento A todo momento Nosso Deus é maravilhoso Fiquem com Deus Jesus nos ama Fiquem com Deus Adiós Adiós Amém Amém Amém